Moriçoca Potter, parabéns pela vitória. Mas precisava exagerar? A magia encaixou, pô. É verdade. Na Bahia de Todos os Santos, a Mandinga deu certo. E domingo eu preciso de outra mágica, meu. Venceu Palmeiras. Ué, domingo tem jogo? Uh-oh. Então vou colocar os titulares. Epa, cheguei com tudo. Que coisa feia. Vocês já iam ancomunando pra prejudicar o pobre esporte clube Corinthians Paulista. Ô Luxendor, não fala bobagem, entendeu? Além do mais, você não morreu no filme anterior, pô? Um profissional de estirpe como eu não morre fácil, tá certo? O projeto, a filosofia, a competência transcendem. Tanto é que eu dirijo o time de maior torcida do país, tá certo? Então fica de olho na estrada que a serrondona ainda tá te perseguindo, tia. E se beber, não dirija. Falando nisso, onde está meu Red Black and White? Fique sabendo, Luxendor, que o São Paulo não entregou. O meu time é mágico. Por isso que nós ganhamos, pô. E domingo tem outra pedreira. A gente vai entrar com tudo. Chegou o futuro campeão. Sanches Morte, esquece. Este é o ano do sem ter nada, lembra? Freguês sempre tem razão, mas dessa vez não, Juvenal Mure. Já tem um feitiço pra vencer esse brasileirão na última rodada. Qual? A Mala Mágica. E anima a galera.